Vamos ver agora aqui o vídeo do Ei Nerd falando sobre Akira Toriyama, morte, morre uma lenda Eu até cheguei a falar na última live que a gente fez, foi até antes de começar a assistir o incrível mundo de Gumball Acabei tendo um problema aqui, não gravei essa primeira parte e acabei apagando a live Então não deu pra pegar meio que uma homenagem que eu fiz sobre ele Eu vou pegar esse vídeo aqui do Ei Nerd pra ver sobre o que ele está falando, acho que é do primeiro dia que aconteceu isso Ele fez esse vídeo aqui Teve até um vídeo que o Salvatore parece que ele fez, me falaram que ele chorou pra caramba nesse vídeo Mas eu não sei se ele chorou com o vídeo ou pelo fato do Akira Toriyama ter morrido Parecia que ele estava em pranto, se alguém não falou pra mim De qualquer forma eu vou ver esse vídeo aqui E é isso, que Deus tenha a alma do nosso querido Akira Toriyama Tá, e bora ver o que o Ei Nerd vai estar falando sobre, vamo lá Galera, o último episódio de Dragon Ball foi ao ar, meu coração quase explodiu, vocês viram, bateu uma emoção forte, cara Pois é galera, nada mais justo do que a gente deixar registrado aqui nesse vídeo a nossa homenagem ao grande mito de Dragon Ball Super, o número 17 O 17 ganhou, mano Ah, maneiro, maneiro, é bacana, a gente sempre imaginou, mas vê acontecendo é outra parada, emocionante demais, muito maneiro Hey Nerd Trunks, Peter aqui Esse é um vídeo que eu não queria ter que fazer, mas infelizmente o nosso mestre Akira Toriyama deixou a gente no dia 1º de março Por isso nesse vídeo a gente vai falar do quanto o Akira Toriyama impactou a cultura pop Não no Japão, né, no mundo inteiro E claro, no nosso canal também O Inerte tá de luto, o Inerte tá de luto mesmo Você não tem noção do tanto que a nossa equipe do lado de cá tá impactada A gente tá conversando direto, a gente conversa entre nós direto, de forma muito emocionada, sabe A gente foi pego de surpresa e o Akira Toriyama fez parte da base desse canal aqui A obra do Akira Toriyama foi o que lançou esse canal, entende? O canal existe por causa dessa obra Mas vamos lá, vamos deixar essa homenagem para o Akira Toriyama juntos, ok? Dragon Ball Z Bom, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas quando se fala em Akira Toriyama Com certeza é Dragon Ball, né Mas o Akira Toriyama começou bem antes A gente tá falando de um cara que nasceu em 5 de abril de 1955 Em Nagoya, no Japão Pra se tornar mundialmente famoso ele percorreu um caminho difícil E que custou muito pra ele O primeiro prêmio do Akira Toriyama com desenho Aconteceu quando ele ainda era criança Numa escola de desenho que lá no Japão era conhecido como Zuga Yasa, que que ele fez? Ele fez um desenho dos 101 Dálmatas e ganhou um prêmio, olha isso O próprio Akira fala que o ponto de partir da influência pra ele se tornar mangaka Vem daí, desse ponto Era o Aldirin de um lado e Osamu Tezuka do outro Pra quem não conhece, Osamu Tezuka é conhecido no Japão como pai do mangá moderno Um dos mangás mais famosos dele é o Astro Boy Mas ele não trilhou um caminho direto, né Na verdade ele só foi trabalhar mesmo com o mangá depois dos 23 anos Antes disso, quando terminou o colegial ele trabalhou numa agência de publicidade onde ele fazia cartazes E uma coisa que o Akira sempre contava nas entrevistas é que ele não era um cara que cumpria horários Não era uma pessoa muito matinal e se vestia de um jeito bem casual E esse tipo de coisa tem ficado comum nos últimos anos, né Mas num país igual o Japão, ainda mais nos anos 70, né, por aí O estilo de roupa importava muito pra passar uma imagem de seriedade e profissionalismo Além disso ele tava indo contra a vontade dos pais que não queriam que ele tentasse entrar nesse mercado Mas o Akira foi firme e foi confiante no que ele queria Depois que ele deixou esse emprego na agência Ele participou de um concurso na revista Weekly Shonen Magazine em 1978 Que inclusive não deu certo Mas acabou conseguindo uma ponta na Weekly Shonen Jump Graças ao caso rico Toshihima, né, que incentivou ele a continuar enviando o mangá O primeiro trabalho original do Akira foi o Wonder Island E adivinha, ficou em último lugar nos rankings feitos pelos leitores Depois ele fez Wonder Island 2 no mesmo ano de 1978 E também deu ruim, né Mesmo assim o cara foi teimoso e foi perdoado Esses traços aí tá me lembrando até de alguns personagens do Dragon Ball, né Eu acho que eu vi um cara desse aqui parecido com esse cara aqui aparecendo Ele tinha um traço único, né, que depois, querendo ou não, acabou esperando outras pessoas a fazer Meio que os traços assim até parecidos de certa forma Eu achava o traço do Akira muito bonito, cara, os traços que ele fazia Lançou o Today's Highlight Island em 1979 Até que o Toshihima pediu pra ele fazer uma personagem mulher Foi nessa época que ele criou meio que sem vontade A Tomato, the Cuties and Gums Show em 1979 E só pra vocês terem uma noção No primeiro Wonder Island, o Akira Toshihima pensava em desistir Ele queria desistir Ele ia pegar a grana e sair fora Mas ele continuou Vocês percebem como que algumas decisões podem realmente mudar nossas vidas? E não só nossas vidas, mas a vida de várias gerações, de várias pessoas Ele ficou um ano insistindo no mangá fracassado Até que surgiu uma pontinha de sucesso em 1979 Imagina o tanto de gente que não desmotivou ele nessa época, né Se com sucesso as pessoas tentam te colocar pra baixo Imagina em algo que você tá fracassando Sempre tem aquele tio do... Eu falei que isso não ia dar certo, né Saca? Enfim, mas o Akira continuou e criou o Doctor Slump Galera, aí sim o sucesso veio Foi o Doctor Slump que deixou a Akira Toshihima famosa Essa daí apareceu em uma pontinha, né Em Dragon Ball Super, né A Arali, né O nome dessa personagem principal aí Que ela meio que tem como se fosse um Toon Force, né Uma parada assim Em Dragon Ball, não sei Doctor Slump eu já ouvi falar, mas eu não acompanhei Eu ouvi dizer que é muito bom Mas só tem, eu não sei se em mangá Não sei se tem alguma animação, sei lá Mas eu ouvi dizer que é muito bom, tá ligado E ela apareceu, teve uma pontinha lá Eu achei engraçadinha a personagem As histórias da Arali na Vila Pinguim É um sucesso gigantesco no Japão Durante esses 4 anos vendeu 35 milhões de cópias Pra você que nunca leu, leia Na boa, o humor do Akira Toriyama É a essência dele Tá lá, tá em Doctor Slump Doctor Slump foi lançado de 1980 a 1984 na Shonen Jump E em 1981 rendeu com Akira o prêmio Shouka Kouka no mangá Galera, olha isso Em 3 anos ele saiu de um mangá fracassado E conquistou um dos principais prêmios de mangá no Japão O sucesso era tanto que obviamente virou anime Na Fuji TV Aí durante esse tempo ele fez vários one shots Como por exemplo Polaroid Que ficou em primeiro lugar no concurso Reader's Choice Depois ele fez Madmatic, Pink, Choubi, Choubi 2 E com todo sucesso e grana entrando Ele criou o Bird Studio Que chama Bird, né? Porque o nome dele, Tori, de Toriyama Significa pássaro Ele então contratou um assistente pra ajudar com os mangás que ele fazia Em 1983 o editor pediu pra ele criar um mangá de Kung Fu Já que o Akira adorava os filmes do Jack Chan E já tinha assistido inclusive O Mestre Invencível mais de 10 vezes Foi aí que surgiu o one shot em duas partes Chamado Dragon Boy Exatamente Dragon Boy Essa história é praticamente um protótipo de Dragon Ball É a história de um menino chamado Tankton É tipo piloto então né de Dragon Ball isso aí né Porque esse garoto aí Engraçado, eu tô olhando aqui Ele me lembra um pouco o Yantia na verdade Não lembra nem o Goku Lembra um pouco o Yantia Lembra só que na forma criança parece Seria como se fosse um protótipo né Um protótipo, um piloto melhor dizendo Que tem que levar uma princesa pro país natal dela E olha só Ele recebe ajuda de uma esfera do dragão O Akira revelou numa entrevista Que o Tankton foi inspiração pro Goku O menino tinha um par de asas Que segundo o Akira Servia pra diferenciar dos outros personagens Foi por causa disso que ele resolveu Colocar uma cauda no Goku Sabe pra ficar fácil de reconhecer Só de olhar Uma vez só pra ele sabe É o Goku ele é meio que baseado Até numa figura folclórica né Do Japão É só um Goku Tem de fato né Um personagem que ele é tipo um É um Um macaco humano Uma parada assim Tem até filmes também Que eu já vi vários Inclusive aquele Reino Perdido Se eu não me engano Que tem o Jet Li E o Jack Chan Que foi um dos melhores filmes Que eu já vi Porque são dois caras Do Kung Fu que eu amo Tá ligado O Jack Chan e o Jet Li Aparecendo no mesmo filme Eu fiquei aquele tempo todo Caraca eles vão lutar em algum momento Eles lutaram no filme Eu achei muito da hora Tá ligado E nesse filme aí O Jet Li se eu não me engano Ele fica com esse É Deus Macaco né Que seria tipo o Son Goku No caso Uma parada assim Pelo menos eu me lembro Que é desse nome né O Jet Li Ele vem como esse personagem O Deus Macaco Vamos botar assim Com esse nome Tá ligado E até em Naruto mesmo Tem um das Cubes Que se chama Goku Ou Son Goku Uma parada assim Que é um macaco também né E aí vem o Goku No Dragon Ball Que ele tem um rabo de macaco Ou seja Tipo Meio que um personagem Mais folclórico né De lá do Japão Muito interessante cara E sei lá Todas as vezes que eu vejo Esse personagem O Deus Macaco Sei lá Aparecendo Eu acho muito legal O personagem Porque é muito berés Tá ligado Geralmente quando ele aparece Tem até um outro anime Eu esqueci o nome agora cara Que o maluco também Ele meio que se transforma Nessa entidade Por assim dizer Que eu acho muito da hora Ok O Deus Macaco É muito brincalhão Por isso O Gojita Brinca Muito na luta É de fato né Ele fica aparecendo ainda mais né Ele pega essa personalidade No caso né Desse personagem que eu já vi De fato Os personagens que eu já vi Eles são bem Bem zoeiro Tá ligado Muito maneiro Sei lá Vamos lá Algo bem peculiar no Goku Se Dragon Boy né Tinha elementos pro Goku Esfera Dragão Até mesmo a Chichi Outro one shot Do mesmo ano Serviu como protótipo Na tecnologia E também Na relação Goku e Buma O mangá As Aventuras de Tom Poo Só de passar as páginas galera Você vai reconhecer Várias cenas Que Okina aproveitou No começo de Dragon Ball Caraca Mas enfim Finalmente Em 1984 Akira lança Dragon Ball E eu nem preciso lembrar pra vocês Do quão grande é Dragon Ball Pro mundo Não é pro Japão É pro mundo A gente tá falando De um dos maiores animes Da história Se não o maior Não e sabe o que é engraçado Que Dragon Ball Ele é de 1994 Só que você vê Uma coisa assim Muito interessante Das tecnologias Deles daquela época Tá ligado Engraçado que por exemplo Quando você vê um filme antigo Vamos supor aí O Sei lá Qual filme aí De futuro É Exterminador do futuro Vamos botar esse aí Se você pegar os filmes antigos Do Exterminador do futuro Quando eles tipo Tentavam mostrar Como seria o futuro Ou até mesmo De volta pro futuro Enfim Vamos botar esses filmes aí O Exterminador do futuro E De volta pro futuro Quando você via Esses filmes Que tentavam mostrar Como seria o futuro Ou algo do tipo Era tipo umas televisões Quadradona Grande Tá ligado Que dava a entender Que o futuro seria Tipo você interagindo Com a televisão Ou algo do tipo Com um tipo de inteligência Artificial de certa forma Só que O engraçado é que No Dragon Ball A tecnologia era bem Assim Pra época Avançada Tinha o radar Das esferas do dragão Que claro Não era uma coisa Que aparecia na tela Aquela coisa assim Tecnológica Era tipo um GPS Mas era uma coisa Que tipo Você viu naquela época Falava Caraca maneiro Essa tecnologia Que poxa Consegue detectar Uma coisa específica No mapa Tá ligado Que eram as esferas Do dragão Por exemplo As cápsulas As cápsulas Que a Que a Bulma A corporação cápsula Que ela conseguiu Inventar Que aí Tipo Você joga a cápsula No chão E aí sai um carro Dali Como assim Tá ligado Aí você pega Uma outra cápsula E essa cápsula Quando você joga No chão É uma casa Se transforma Numa casa Tipo É um negócio Muito mirabolante E era uma coisa Assim tecnológica Não era aquela tela Quadradona Mas era uma tela Era uma tela Fina Tipo essas que a gente Vê hoje De fato Na nossa realidade Então assim O cara Ele conseguiu Através de um anime Mostrar Mais Mostrar melhor Melhor dizendo assim Mostrar melhor A questão do futuro Por assim dizer Uma coisa mais futurística Mais tecnológica Do que muitos filmes Americanos O cara realmente inovou Com Dragon Ball Mega cientista Buma realmente Mais inteligente Do anime É a Buma E eu digo maior Em tudo Entende Em relevância Em prestígio Inspiração Se hoje você é fã De Naruto One Piece Jintama Samurai X Assassination Classroom One Punch Man Vários outros animes Galera Na boa Dragon Ball tem muita Mas muita influência Em todos esses animes A influência do Dragon Ball Por si Só é gigantesca O mundo inteiro Conhece o Goku Quem não conhece o Goku Hoje ele é tão conhecido Como por exemplo O personagem como Superman O Goku é conhecido Não só no Oriente No Ocidente inteiro Mas o Akira vai além Do Dragon Ball Ele influenciou a cultura Popa como um todo E várias gerações De mangakás Filmes Mangás Animes Figures Jogos de videogame Quem aqui de vocês De um jogo Dragon Quest Ou Chrono Trigger E não percebeu O traço do Akira Na arte do game Sem falar claro Dos vários jogos Dragon Ball Lógica Tem vários jogos Dragon Ball Principalmente Dragon Ball Z Budokai Tem em Kaixi 3 E logo logo vai ganhar Nossa mano Eu amo Esse jogo Cara Eu amo Esse jogo Cara Na época que eu jogava Eu até cheguei a comentar Isso com o Salvatore E com o Leozinho Na live Que eu participei com eles Na época que eu jogava A série Todo dia Direto Toda hora Mano Eu não encontrei Ninguém pra me vencer Nesse jogo Na época que eu jogava Isso eu tô falando No meu círculo social Não tô dizendo que eu sou O melhor do mundo Não é isso Mas na época que eu jogava Ninguém me vencia Tá ligado Eu não sei se de repente Tivesse algum campeonato Se eu fosse Se eu ia vencer Eu tô falando que As pessoas que jogavam Contra mim Que eu conhecia Não me vencia Tá ligado É muito bom Esse jogo Cara A continuação da série Eu vou te derrotar Nesse dia Então Esse é um super Bate uns 500 De ar na Steam Esse jogo Tu não vai ver só Ou no mínimo 250 300 reais Igual foi o Resident Evil 4 Remake Bobear Nossa Tio 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 Como ele Passou isso Transcedeu Isso somente De um mangá Pro mundo inteiro A luta do Superman Com o Zord Galera Inspiração total Nas luta de Dragon Ball A própria artista Que fez storyboard Do filme A Jay Oliva Ela disse que praticamente Copiou o Dragon Ball Z Naquela luta Na boa Cara Mano Na moral É Tipo Vocês conhecem o filme Matrix Né Com certeza vocês conhecem É de 2001 Se eu não me engano Esse filme Ou 2000 Vamos lembrar agora O primeiro filme Mas teve o terceiro filme Que assim Em comparação Os dois primeiros Eu achei um pouquinho Mais fraco Mas não ruim Tá Entenda Não achei ruim Eu achei fraco Tá Mas aquela luta final Que eles lutam Tipo Que eles começam a voar O Neil e o Smith No caso né O agente Smith Que eles começam a voar E ter trocação de porrada No ar Na época Que eu assisti Eu achei maneiro Só que foi passando o tempo Eu achei Poxa Tipo Aí ficou parecendo Tipo briga de Sei lá Não vou nem falar isso aqui Porque vai parecer Que eu sou machista Né isso que eu quero Né isso que eu quero dizer Mas tipo Ficou uma briga Tipo que eles voavam E eles só ficavam Meio que se agarrando Segurando no braço Um do outro E girando Mas sem trocação Sem porrada E assim Tá ok Tinha uma parte Que eles vinham Colidiam de frente Aí a parte maneira Que quebrava tudo Mas depois disso Eles só ficavam Se segurando E davam um soquinho Enfim Na época que eu vi Eu achei maneiro Mas depois que foi Passando o tempo Eu achei sem graça Depois que eu vi Essa luta do Superman Contra o Zod Meu irmão Isso daí Meu irmão Isso daí é Dragon Ball Puro de fato Aí que eu vi Pô É assim que tinha que ter sido A cena Do Matrix Naquela época Tudo bem Eu vou dar uma Um desconto Né porque Pô é um filme antigo E tal Talvez os caras Né tiveram que Fazer o máximo Ali pra conseguir fazer O CGI bem feito Então não podia colocar Tanto movimento Mas mano Essa luta do Superman Contra o Zod É Dragon Ball puro Na moral É Dragon Ball puro Eu gostei pra caraca Dessa cena Na moral Ficou muito maneiro Essa luta no ar Tenho certeza que em algum Momento da sua vida O Akira te inspirou Com a obra dele Pra caramba Com certeza Tipo seja numa reunião Com os amigos Videogame Ir pra academia Fazer alguma luta Sei lá Qualquer coisa Veio de Dragon Ball Um gesto Um trejeito Uma fala sua É difícil É difícil alguém que gosta De anime Não conhecer pelo menos Uma música Do Dragon Ball E claro O Akira também inspirou Esse canal Foi além da inspiração O Akira ajudou O alicerce do Waynerd Deixa eu tentar Passar isso pra vocês E eu vou tentar passar Realmente sem me emocionar É difícil Mas assim O Waynerd Ele existia E eu nem falava De Dragon Ball Aqui no canal Beleza Eu falava de Dragon Ball Mas vídeos muito Casuais Eram os vídeos Atemporais Que eu jogava no canal Alguma lista Três personagens Que vencem o Goku Coisas desse tipo Oi eu sou o Goku Resolvi invadir O vídeo do Waynerd Porque é muito melhor Você ouvir Essa história De quem a viveu Afinal Eu não conheço Ninguém no mundo Que conheça ela Melhor do que Eu Então vem comigo Conferir as melhores Curiosidades de Dragon Ball Um dia eu resolvi Apostar em análise De Dragon Ball Super Eu nunca tinha feito Comecei a fazer Em Dragon Ball Super No Torino e Poder Eu acho que o Waynerd Ele foi meio que Como se Não sei Posso estar falando Alguma besteira Podem me corrigir Eu acho que ele foi O pioneiro desse negócio De análise de anime De Dragon Ball No caso Eu não sei se tinha Um outro canal menor Que fazia análise De animes Mas de outros animes Sem ser Dragon Ball Mas eu acho que Na febre na época Do Dragon Ball Super Veio muito Desse negócio De gente querendo Falar o que aconteceu O que deixou de acontecer Eu mesmo arrisquei Fazer isso no início E assim como O canal do Peter No caso Que assim Eu na verdade Eu me inspirei no Peter No meu primeiro canal No Peter do Energi Fazer esse tipo Esse tipo de conteúdo De falar De Dragon Ball Que era um anime Que eu gostava Não que eu não goste hoje Hoje eu gosto Mas só que na época Eu era mais apaixonado Por esse anime E eu tive Eu fui mais Esperado pelo Peter Do Energi Mas também Por si só Do Dragon Ball Que era um anime Que eu já gostava E eu não sei Se ele foi o primeiro Canal a falar disso Sei lá Mas Realmente O primeiro canal Que eu me lembro Falando Ou fazendo análise Foi o Ei Nerd Que eu me lembro Sem saber que ia dar certo Perguntei para o pessoal Da minha equipe Vocês acham que vai funcionar? Ah vamos tentar Vamos ver o que vai ser E eu confesso para vocês Eu não assistia Dragon Ball antes Eu escrevi A Batalha Imortal Naruto vs Dragon Ball Sem conhecer nenhuma Das duas obras Peter então como é que você fez? Eu lembro direitinho Botei uma pessoa Que entendia muito de Naruto Outra pessoa Que entendia muito de Dragon Ball Botei as duas Para se discutir Eu acompanhando o chat Aí eu começava a escrever Foi assim que saiu Uma das Batalhas Imortais Que eu mais gostei de fazer Depois eu gostei tanto Das duas obras Que eu não parava De consumir isso Entende? E aí eu resolvi Apostar na análise De Dragon Ball Super E aí aconteceu O meu One Hit Eu diria né Foi ali que eu explodi Foi ali que o canal explodiu Cada vídeo meu Atingia um milhão De visualizações Então eu acho Que eu apareci Para todos vocês Por causa disso Muitos de vocês Podem falar Não você apareceu Por causa de Marvel Mas você me conheceu Por Marvel Caso você tenha me conhecido Por Marvel Porque antes teve Dragon Ball Que me deu alcance No Youtube Então tudo que eu faço E eles já tinham Um alcance muito grande Na época que eu Que eu conheci o Einerd O canal do Einerd Não era nem o Peter Que apresentava Era um outro rapaz Que eu acho que não Tá mais com eles E era só voz E era a imagem Passando e tal Não era ninguém aparecendo Apresentou Era outra pessoa Não era nem o Einerd O... Quer dizer não Não era nem o Peter Era outro cara aí E eu gostava da forma De ele falar Do maluco na época Tá ligado? Eu faço hoje Sabe Os outros canais Que eu tenho Tudo Eu acho que veio daqui Veio de Dragon Ball Financeiramente Beleza Eu tava bem Porque eu tinha outros trabalhos Mas eu apareci pra vocês Por causa de Dragon Ball Toda equipe Que trabalha nesse canal Deve muito a Dragon Ball Entende? Essas camisas Que eu visto Se eu olhar O meu armário Tipo 50% é Dragon Ball A outra metade É dividida em várias outras obras Pra você ver a quantidade De obras que eu fiz aqui dentro De vídeos que eu fiz aqui dentro Voltado pra Dragon Ball Então Esse canal deve muito Ao Akira Toriyama Entende? Você percebe então Como a obra dele Ajudou várias outras pessoas A conquistarem algo na vida É incrível É incrível Então É lógico que eu sinto Pra caramba Esse luto Entende? E a gente não pode esquecer Que tudo isso que o Akira deixou Como legado Foi feito com muito esforço Às vezes até de forma desumana O próprio Akira Deixou claro Que ele trabalhava tanto Que uma vez Ele não conseguia nem mexer As próprias mãos E mesmo assim O editor fez ele trabalhar Isso é meio que a indústria Dos mangakás Faz isso As pessoas As pessoas se esforçam muito Ficam muito cansadas Estressadas Passam mal O sistema imunológico baixa Eu vou deixar o trecho Dessa entrevista Do Akira Pra vocês aí Olha Torishima-san Disse que eu tinha que fazer Dois capítulos Em uma semana Ou chegaria tarde demais Eu estava exausto Por ter acabado De terminar o mangá Então respondi Que mal conseguia mover as mãos Devido aos tendões inflamados Ele me disse Pra tentar escrever meu nome E eu disse Claro que posso escrever meu nome Então ele disse Se você consegue escrever seu nome Então você consegue desenhar mangá Que tipo de lógica é esta? No final dessa história É que na Rí Que isso cara Mano O cara comparar Você conseguir escrever o seu nome Com fazer 300 páginas de mangá Putz que parou Meu irmão Nossa Assim A indústria no Japão Cara É muito exploradora Para quem é mangaká No caso O cara ele literalmente Não tem vida O cara ele tem que tipo Se dedicar ao máximo ali Para conseguir entregar Por isso que muitas das vezes Quando a gente via Por exemplo Na época do Dragon Ball Super Tinha poucas Tinha poucos episódios Assim Tudo bem A gente está falando de anime Eu sei que anime Não tem nada a ver com mangá Mangá é uma coisa E anime é outra Só que Os caras Eles tentavam lançar Um episódio por semana E tu sabe que Não é fácil fazer A movimentação De um personagem Com detalhes orbitantes Não tem como Era poucas vezes Que eu via No Dragon Ball Super Por exemplo Alguma imagem Tipo muito bonita Muito legal mesmo Tipo traço Lindo Mas também tinha outras vezes Que o traço era cagado Porque provavelmente Foi esse mesmo problema Do mangaká O cara ele tem Uma semana Às vezes Dias Para entregar Uma página Quer dizer Uma página não Sei lá Várias páginas Melhor dizendo Para poder Dar sentido ali Várias páginas Ou um mangá Ou inteiro Se bobear É um negócio Bem explorador Eu não sei Quanto que os caras ganham Não sei se eles ganham bem Se ganham mal Mas que é explorador É Já passou né Tipo faz parte Da trajetória dele É um ponto baixo Da trajetória dele Mas a real galera É o que eu falei É um mercado japonês Ele é muito rígido Na produção de mangá Se você só pudesse respirar Se era só isso Se pudesse fazer Era o que? Era 10 páginas em 7 dias Aí Imagina Tudo bem Aí tipo Eu fico lembrando aqui Do mangá Do One Punch Man Por exemplo Que Caraca No anime É muito maneiro A imagem Eu particularmente Até a segunda temporada Que teve gente Que criticou Falando que caiu de qualidade Eu particularmente Não achei que caiu de qualidade Pra mim ainda Continuou muito bom Tá ligado? Pode de repente Não ter ficado Com a mesma qualidade Da primeira temporada Mas eu não achei Que caiu tanto Mas aí Quando eu fui ver As páginas do mangá Caraca meu irmão Era uma obra Literalmente de arte Que o cara tinha que fazer Imagina transformar isso Em animação Ô meu irmão Ainda assim Tinha que continuar escrevendo Não só na época Hoje ainda tem muito problema O Ichiro Oda mesmo Diz que a cada 5 capítulos De One Piece Ele tira folga Pra evitar ficar doente Igual ele ficou um tempo atrás O cara chegou a entregar O mangá inacabado Imagina a pressão Entende? E tem vários Aizawa de Nana Que deixou a série Porque estava muito cansada Ficou muito doente Quando ela trabalhava lá no mangá O Takeriko Inoue Do vagabonde Que paralisou o mangá por anos O que pra muitos fãs É por causa da saúde O Kentaro Miuro Do Bezé Que infelizmente Deixou a gente Ele direto dava uma pausa Nas publicações Por exaustão Outro que eu sou muito fã O Toshihiro Togashi De Yuru Kuchou E de Hunter x Hunter Ele também tinha problemas de saúde Ele é Porque ele dava um hiato Muito grande Nos animes Eu também gosto desse cara aí Pô mano É muito bom cara Yuru Kuchou E Hunter x Hunter O Yuru Kuchou Eu já perdi umas contas Quantas vezes eu reassisti Hunter x Hunter Eu reassisti Foi no final do ano passado Muito bom Mas sempre tem um hiato Teve um hiato Desse cara aí Por que? Os caras não são máquina Eles querem máquina trabalhando Não dá cara Depois que você passa Pesquisar a indústria do mangá E do reino Você começa a perceber Que a vida desses caras Não é fácil Por isso a gente tem que valorizar A gente tem que evitar Ficar cobrando Quando acontece um hiato Achando que o cara Tipo é uma Inteligência artificial Que trabalha Sem descanso nenhum pra gente Os caras precisam de descanso O Akira passou Por todo o sucesso E quanto mais no topo Dessa indústria Mais pressão você sofre Claro, o Akira continuou com a gente Estregou as melhores histórias possíveis Eu só posso agradecer Só posso agradecer Akira Obrigado Obrigado Akira Obrigado por não ter desistido Quando o fracasso Era a única realidade Ao seu redor Obrigado por ter suportado A pressão desse mercado Obrigado por não lançar Dragon Ball no lugar de Dragon Ball Obrigado pelo legado Que você deixou pra todos nós Pra toda a indústria do mangá Pra tudo que vai vir depois Pra tudo que vai vir agora Em diante E vocês que estão comigo Aqui no canal Desde o começo Não se esqueçam jamais Do legado do Akira Você que é criança E tá assistindo Dragon Ball Agora Carrega os bons valores Que o Akira entrega pra gente Absorvam pra vocês Tudo que cada personagem Tem de melhor A inocência E a bondade do Goku Em perdoar até mesmo Os piores inimigos dele O amor do Vegeta Pela família A importância Que a Xixi dá Pros estudos A obediência Que o Gohan Tem pelos pais E se você é fã Das antigas Passa esses valores Pros seus filhos Coloca eles Pra assistir Dragon Ball Brinca com eles Dragon Ball Se transforma Em Super Saiyajins juntos Eu fiz isso Com meus filhos É bom demais É como eu deixei Lá no meu Instagram Legado Essa é a palavra O legado Que o Akira Toriyama criou Vai ser eterno O maior De todos os animes E mangás E pra finalizar Eu não vou nem me despedir Pedindo like Nem nada, ok? Vou fazer a Genkidama juntos, ok? Eu e vocês agora Juntos Levanta a mão comigo agora Vai Gente, tá aí Esse daí foi o nosso Querido Energia Trazendo sobre O incrível e incomparável Akira Toriyama Que trouxe aí Muita alegria pra gente Na época Que lançaram aí Os animes Principalmente Dragon Ball Não é só anime Mas mangás e tal Assim, eu não vou enganar vocês Como eu falei Como eu falei da última vez Da última live Infelizmente acabei não gravando Essa parte Mas eu vou repetir aqui Que Eu não conheço Todas as obras Do Akira Toriyama No sentido de consumir As obras que ele fez No sentido de mangá Ou outros animes Que seja O único que eu consumi De fato Até praticamente o final Assim, até onde eu acompanhei No caso que foi até o Super Foi o Dragon Ball Tá ligado? E como o Peter falou Tem muita Não só no Dragon Ball Mas em todos os animes Mas só que no Dragon Ball Tem aquela coisa especial Que foi de fato Um marco pra todos Os outros animes ali Se inspirarem Outros Autores No caso de animes Se inspirarem ali O cara Ele realmente Fez a diferença E sinceramente Eu não sabia Que ele queria desistir Eu fiquei sabendo agora O cara queria desistir Imagina se ele desistisse O legado que ele Não teria hoje Se ele tivesse desistido É engraçado Que geralmente A gente vê Essas paradas De tipo Ah, não desistir Vai até o final Acredita nos seus sonhos E tal No anime Só que Eu acabei de ver Que isso daqui É claro Que existe isso na vida real Claro, óbvio Mas eu tô falando assim Que a gente vê Geralmente isso No anime Esse tipo de Ensinamento e tal Só que o próprio Akira Toriyama Ele passou por isso Na própria pele Ele sentiu isso Na própria pele O cara Ele passou por dificuldades Ele ficou em último lugar Em vários concursos Fazia vários traços De anime Várias histórias Interessantes e tal E ficava em último lugar E pensava em desistir Pensava em pegar o dinheiro ali Não, mas o cara Foi até o final Sempre tinha alguém ali Dando um incentivo e tal E mano Isso daí é muito interessante É muito importante Essa lição De certa forma Porque meio que mostra Que muitas das vezes Aquilo que você deixou pra trás Aquilo que você desistiu Às vezes poderia ser Aquilo que mudaria a sua vida Como foi no caso da Akira Tá ligado? Que hoje Não só é reconhecido No mundo todo Mas é respeitado No mundo todo E isso é muito interessante É muito lindo até E enfim Que Deus o tenha Não sei Qual era a crença dele Mas cara Pra mim isso não importa Quem sabe é Deus Deus é quem julga E eu espero de coração Que ele Esteja Nesse momento Sendo confortado por Deus Assim como a família dele Vai deixar saudade Deixou um legado Muito bom Pra todos nós Principalmente quem gosta De anime e tal De consumir a cultura geek E o cara fez a diferença No mundo Geek Nos animes e tal Então mano É isso As minhas palavras aí Que eu posso deixar Que Deus abençoe a família Que de fato Vinha Suprir as necessidades Eu não sei se era ele Que cuidava da família No sentido financeiro Mas se era Que Deus possa ajudar Enfim E que ele esteja No bom lugar Porque de fato Mano Tem pessoas que São Não são esquecidas Mesmo quando morrem Espero que seja o caso Daquele autoriano Dizem que Tipo você Só morre Quando você é esquecido Eu até coloquei uma Postagem hoje Na comunidade Com ele Com o Ayrton Senna Que eu nem sabia Que eles tinham se encontrado Sinceramente Ayrton Senna Foi uma outra lenda também Tá ligado O cara era brabo demais Eu assistia todas as corridas Dele com meu avô Que era vivo na época E ver que Tipo eu Os dois se encontraram Ver duas lendas assim É muito interessante É muito legal E lembro do Ayrton Senna Até hoje Então assim Ou seja Em outras palavras Com essa frase que eu falei Ele nunca morreu Porque ele está sendo lembrado Até hoje Da mesma forma Que aquele autoriano Não vai ser lembrado Por muitos e muitos E muito tempo Espero que nunca seja esquecido Do Ayrton Senna Primeiro Ayrton Senna